Meus amigos, estamos aqui na instância do Cedro Vou mostrar pra vocês a manutenção que a gente acabou de fazer aqui no quintal Que é importante a gente mostrar a manutenção Pra vocês verem o capricho, carinho que a gente tá sempre fazendo aqui Pra você que tá alugando, você que é nosso parceiro Então olha aqui pessoal, isso aqui tem que varrer praticamente todos os dias Porque você varre no outro dia, cai bastante folhas Aí dá esses montes aqui E hoje eu não tô carregando eles, porque tá seco, então eu vou colocar fogo Mas na época das águas a gente tem que tirar, colocar ali num local adequado Pra poder deixar o quintal sempre limpo Então é isso aí, ó É, às vezes vocês vão achar engraçado, né O cara tá mostrando o quintal, mas Pra você também que tem vontade de ter uma chacra Ter um rancho, ter uma fazenda Isso aqui é o que a gente tem que fazer diariamente É manutenção, isso gasta muito tempo, gasta muita mão de obra E tem que ter muito carinho Então não é fácil você manter uma fazenda no capricho Sabe por que chama fazenda? Que você fica fazendo, fazendo, fazendo e o serviço nunca acaba Então olha só pessoal, ó Isso aqui é importante a gente mostrar, né Que quando você aluga o local, a chacra Por trás do aluguel tem muito trabalho Dos proprietários Pra vocês valorizar também, né Aí pessoal, isso aqui foi uma armação Que o pessoal fez uma festa debaixo das árvores Então eu vou mostrar ali como é que é que eu coloco o fogo ali Pra vocês darem uma olhada Aqui tá o rastelo que eu tava falando, né Que foi os instrumentos E aqui dentro, ó pessoal Tem um pouquinho de gasolina E também o fósforo Então vamos lá pessoal Um pouquinho de gasolina Esse aqui tá igual pólvora Aí a gente tira aí a gasolina Um pouquinho distante Pra não correr risco de machucar De explodir com a gente Então aqui vamos lá pessoal Deixa eu ver se eu acerto Então é isso meus amigos Meus parceiros, meus clientes Se você aqui está com vontade De passar um final de semana aí Num lugar bem bacana Entre em contato aqui conosco Na estância do SED Através do WhatsApp Um abraço forte